É interessante porque nas redes sociais do presidente e de alguns dos seus aliados apoiadores já começaram a pipocar mensagens de que seria o Bolsonaro o responsável por esse aparente recuo do Putin, que nem se confirmou ainda, porque o OTAN disse que isso não se confirmou, os Estados Unidos disseram que não se confirmou, mas que seria essa chegada do Bolsonaro que estaria por trás desse recuo do Putin e aí ele já aparece ele na capa da Time como prêmio Nobel da paz de 2022. Não, não são memes, são coisas sérias. O ministro do Turismo, Gilson Machado, disse o seguinte, maior líder conservador do planeta e põe ele na capa da Time e pega notícias, recortes de jornais falando do recuo do Putin e atribuindo isso a essa chegada do Bolsonaro. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez a mesma coisa, ele até pôs uma notícia da CNN Brasil e o próprio, já desmentida pela rede de televisão, e o próprio presidente Jair Bolsonaro fez essa associação porque ele postou hoje de manhã, já estamos no espaço aéreo russo, fuso de seis horas, bom dia, e aí um recorte, uma foto de TV da CNN Brasil também dizendo, Rússia anuncia retorno de algumas tropas na fronteira. Ministro, o senhor que é um diplomata tão experimentado, há alguma forma, só para a gente acabar com qualquer fake news na sua gênese, ainda na sua origem, há qualquer forma de associar a chegada de Bolsonaro à Rússia a qualquer recuo eventual do Vladimir Putin no que diz respeito à invasão da Ucrânia? Não, eu acho que não há, eu acho que não há, eu acho que essas, digamos, essas postagens aí que surgiram são o que em inglês se chama wishful thinking, né, um desejo no pensamento de que isso acontecesse, né, mas como eu dizia antes, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, esteve ontem na Ucrânia, está hoje em Moscou, né, eu acho que se esse aparente recuo de algumas tropas russas, né, é resposta a alguma iniciativa internacional, é certamente um gesto de boa vontade para receber o primeiro-ministro alemão. Estava acompanhando agora há pouco a coletiva de imprensa, Putin e Scholz, né, entrevista dura, ambos falando coisas francas, mas visivelmente houve aí uma abertura para diálogo. Então, eu veria se há uma iniciativa internacional, é essa a iniciativa, da qual faz parte a União Europeia, da qual faz parte aí todo o esquema da OTAN, né, ou seja, algo que foi preparado de alguma maneira, né. O que eu vejo na visita do presidente é, de repente, um improviso aí para ver se captura um pouco da boa vontade que surgiu hoje aí com essa notícia da Rússia, mas é algo totalmente, enfim, se fosse para intermediar algum tipo de solução pacífica, a primeira coisa é visitar a Ucrânia também, né, como o alemão fez, né, então visitar só a Rússia, você não está intermediando nada, né, não, a Alemanha está tudo preparado ali com os outros grandes atores, o OTAN, né, com aquele Conselho de Segurança da Europa, que faz parte dos acordos de Minsk aí, que tentaram acabar com uma viagem em 2014, né, isso é uma iniciativa diplomática montada. Eu não estou dizendo que o presidente Bolsonaro, que é a diplomacia brasileira, não tivesse condições de fazer algo assim, mas não é o que está sendo feito, né, então é assim que eu vejo. O Brasil mantém o papel neutro, essa viagem, o ministro sabe disso, está pré-agendada desde a visita do Putin ao Brasil, em novembro de 2019. Bernardo, e aí, você como checador de memes? Bom, é óbvio que isso foi um monte de brincadeira que as pessoas estão fazendo, é claro que algumas pessoas realmente estão levando isso a sério, agora a gente não dá para levar isso a sério, porque assim, o Putin usa geralmente essas tensões que ele levanta, desde o início do seu governo, né, ele aumenta a tensão para geralmente conseguir barganhar alguma coisa ou outra, né, ou seja, é um modo dele manter a relevância internacional também, às vezes ele não quer o conflito porque ele não aguentaria por muito tempo um conflito com a OTAN, com a União Europeia, etc., ele não teria como manter esse conflito por muito tempo. Então, geralmente isso acontece, esses problemas, no inverno, que é quando a Europa precisa muito do gás que vem da Rússia para esquentar o povo e as fábricas, enfim, manter a economia da Europa funcionando, se o Putin desligar as torneiras dele, grande parte da Europa vai morrer de frio, então ele se aproveita dessas situações no inverno para aumentar o poder de negociação e ele tem um curto tempo até ali, março, no máximo, final de março, começo de abril, para poder negociar, porque depois que a primavera começar lá no hemisfério norte, o seu poder de barganha diminui e eu acho que o Putin sabe disso, ele não tem muito tempo para poder brincar com esse jogo e tentar fingir que ele vai entrar num território ucraniano, etc. E o Lacombe falava do Brasil mostrar neutralidade, eu acho que o Brasil, infelizmente, com a visita do presidente Bolsonaro, não está mostrando neutralidade, está mostrando uma preferência pela Rússia. Neutralidade é você visitar ou os dois que estão em conflito ou nenhum, mas no caso, essa sinalização é de que, olha, a gente não vai nem... O senhor não acha que se a viagem tivesse sido cancelada, levando em consideração que ela está pré-agendada desde novembro de 2019, isso, de certa forma, não poderia ser interpretado como um apoio à Ucrânia? Não, de forma nenhuma. Visita, em primeiro lugar, sim, visitas se cancelam o tempo todo, né? Em novembro de 2019, a Rússia não estava com essa presença agressiva na Ucrânia, ali na fronteira, né? A situação mudou e as coisas, né? A diplomacia existe para isso, você vive de um determinado, dentro de um determinado contexto, né? Eu penso assim, vamos dar um exemplo, né? Digamos que é difícil que o Brasil é um país muito grande, em comparação com seus vizinhos, mas vamos supor que a Venezuela está com as tropas na fronteira ameaçando tomar Roraima, né? Aí, o Vladimir Putin vem e faz uma visita, naquele momento, faz uma visita à Venezuela e não faz uma visita ao Brasil? Quer dizer, qual é a leitura disso? Está tomando um lado. Ministro, se você me permite, lá, com uma pergunta que eu gostaria de fazer ao ministro. Se não me falha a memória, essa viagem do Brasil à Rússia estava também incluído na época a Rússia, Hungria e Ucrânia, e depois a Ucrânia foi retirada. Estou errado. Sim, exatamente, né? Nós queríamos, o presidente queria muito ir à Ucrânia, Hungria, Polônia e também a Rússia, né? Mas, justamente, para mostrar, olha, nós não temos aqui uma participação, digamos, num determinado plano russo aí de recomposição da União Soviética, que, no fundo, é o que você mencionou aí, Bernardo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente está fazendo parte de um esquema que a gente não sabe exatamente qual é, né? Está fazendo parte aí de uma estratégia russa, indo lá e prestigiando apenas a Rússia nesse momento, o que que isso, qual é a leitura disso? A leitura é de que a gente está, de alguma maneira, reforçando o papel da Rússia nessa situação, né? Então, acho que a questão de adiamento não teria problema nenhum, isso é uma questão normal, os países estão à beira de uma guerra, você vai visitar um deles, cancelar seria coisa extremamente normal. Nós, realmente, recebemos Vladimir Putin no Brasil para a cúpula dos BRICS, no final de 2019, o que estava previsto era uma visita do presidente a São Petersburgo para a cúpula do BRICS em 2020, que acabou se realizando virtualmente, né? Então, o presidente até já teria ido à Rússia se não tivesse sido a pandemia, mas aí no contexto de BRICS. Então, vamos, vamos lá.